A CIDADE NO BRASIL 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 O A CIDADE NO BRASIL PROCESS A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei o que eu! Eu não vou! Eu não vou te ministro! Eu não vou! Eu não vou te mandar! E ele comeu no! Tô a vida! E ele volta, ele conta, ele comeu no! Tô a vida! Tô a vida! Tô a vida! Por isso que eu vou! Tô a vida! 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 Se lanche o mundo sofrido Seixi não perdeu que a gente pia Só feita a dúvida, salva-se a luz E me ajuda a me ser E se acertou Sua pareira pode se libertar Tente viver, tem de chegar Sua pareira pode se libertar Tente viver, tem de chegar Tente viver, tem de chegar Tira E graça a gente, o mundo sofrido Seixi não perdeu que a gente pia Só feita a dúvida, salva-se a luz E me ajuda a me ser E se acertou a dor E... Oh! Eu estou a dar ida, mas ele tem de chegar Penhanded, tem de chegar Eu estou a dar ida, mas ele tem de chegar Penkenntrica, tem de chegar Música 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 Não tem nada, não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada, não tem nada A morrer do sombra, só Não tem nada, não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada, não tem nada A FLEZÃO! Desculio doce a morir doce Nada é só A nema dá Doce nema A SE ELEURA Ah! É o meu filho Dado para o poder Pai aqui SeIFI É o meu filho Tudo bem O meu filho É o meu filho É o meu filho É o meu filho A minha mulher O meu filho É o meu filho É o meu filho É o meu filho A CIDADE NO BRASIL 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 Não posso abencher o nosso alas Não posso me dar um desespero Só essa moça E aí E aí Agora, mas não é o que eu te desco Agora, mas não é o que eu te desco Eu ia... Eu ia... Eu ia... Eu ia... Oh! Oh! Ah! Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.